Música Um dia dedicado ao diálogo e a cooperação. Ao chegar à base aérea de Ben Gurion, em Tel Aviv, Bolsonaro foi recebido com honras militares. Música O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deu as boas-vindas e disse que quando Bolsonaro assumiu a presidência, começou uma nova era das relações entre Brasil e Israel. Ele também destacou que o Brasil tem grande potencial de crescimento e de melhorias nas relações com Israel no comércio, investimentos, tecnologia, agricultura, energia e turismo. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou a relação histórica entre os dois países e os valores e tradições em comum. Meu governo está firmemente decidido em fortalecer a parceria entre Brasil e Israel. A amizade entre nossos povos é histórica. Tivemos um pequeno momento de afastamento. Mas Deus sabe o que faz. Voltamos. Já no primeiro dia, vários acordos foram assinados entre autoridades brasileiras e israelenses. Na ciência e tecnologia, os dois países vão, em conjunto, conduzir pesquisas científicas e tecnológicas e desenvolver programas e projetos. Brasil e Israel também vão promover o intercâmbio de equipamentos para pesquisa. Além disso, a financiadora de estudos e projetos FINEP e a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, devem trabalhar em conjunto com a autoridade israelense de inovação. Já os ministros de Minas e Energia dos dois países assinaram acordos para a cooperação em setores como petróleo e gás, termoelétrica e energias renováveis. Brasil e Israel também vão trocar experiências sobre melhores práticas na produção de gás natural. Na aviação civil, as duas nações se comprometeram a aumentar a conectividade com mais liberdade entre as companhias aéreas. E o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, assinou um acordo que permite a cooperação com Israel na área de cibersegurança. O presidente Jair Bolsonaro destacou ainda o acordo na área de pesca e aquicultura. Entre os nossos acordos, já citado por vossa excelência, um muito importante, não de um ministro nosso, mas de um secretário da pesca, Jorge Seif Neto, na questão da aquicultura. Queremos, sim, fazer com que o Brasil também se desenvolva nessa área da piscicultura. Na segurança pública e na cibernética, os dois países se comprometeram a colaborar no combate ao crime organizado. Brasil e Israel também assinaram um acordo de cooperação em matéria de defesa, que abre espaço para ações militares conjuntas. Por fim, um plano de cooperação em saúde vai permitir que os ministérios da saúde das duas nações troquem experiências e se auxiliem. Além da assinatura dos acordos, o governo brasileiro anunciou que vai estabelecer um escritório em Jerusalém. O centro vai servir para a promoção do comércio, investimento, tecnologia e inovação no país. Tomamos a adesão final, ouvindo, inclusive, o nosso general Augusto Heleno, ministro de Estado, em criar aqui, abrir em Jerusalém, o escritório de negócios voltado para a ciência, tecnologia e inovação. Legenda Adriana Zanotto